O empresário Alexandre Correia entrou na justiça com um pedido de prisão para a ex-mulher Ana Hickman por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial. A alegação é que a apresentadora não entregou o filho de 9 anos do casal para ele na data determinada pela justiça. O UOL teve acesso ao documento protocolado na justiça da comarca de Itu, no interior de São Paulo. A determinação foi que o garoto ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, com a responsabilidade dos avós paternos buscarem e devolverem a criança. Segundo o pedido de prisão enviado hoje ao TJ, Ana Hickman teria se recusado a entregar a criança ao pai, que foi acusado por ela, no ano passado, de lesão corporal e violência doméstica. A assessoria da apresentadora afirmou que ela mudou a data das férias do filho em comum acordo com os advogados de Alexandre. Talis, essa história está rendendo, né? Tipo, agora, é claro, na parte da tarde a gente vai ter especialistas também para poder falar mais sobre esse assunto. A gente vai ter a Cris Fibb conosco, entre outras pessoas. Mas você gostaria de comentar, Talis? Olha, eu acho muito complicado você saber exatamente aí se a versão é essa mesmo da Ana Hickman ou se a versão é a dele. Eu não sei exatamente quem falou a verdade, quem falou a mentira. Por princípio, a gente tende a defender a mulher porque ela é mais frágil do que o homem porque ele foi agressivo. Então, por princípio, a gente tende a defender a mulher. Mas, nesse caso específico, não está claro para mim quem está falando a verdade completa. Então, eu prefiro não me abster.